Aqui são as instalações internas do hotel, olha, tem as piscinas aí pra criançada, estoboágua, tá ali o nosso amiguinho Gustavo, olha lá, só diversão aqui, olha, aqui é o centrão, fica no meio dos prédios, dos hotéis aí, olha, estão todos lotados aqui, a coisa está afervilhando aqui a cidade, olha lá, já passou para o outro lado lá. Maria Clara, Maria Clara, Maria, a Rosa ali, sentadinha, e aí Rose, vai cair lá? Olha lá, Rose, dá pé pra você ali, 15 centímetros, lá do outro lado tem outras instalações aqui também, vem piscinas, entendeu? Olha aí, lá, olha, é, Privé Riviera, Parque Hotel, olha aí, sal aí, muito legal, é isso aí, nosso amiguinho ali de novo, já mudou de lugar, de piscina, aqui já é uma piscina mais funda, tá ali se divertindo, muito legal, daqui a pouco eu também vou cair aqui, olha aí, aqui os, brincadinha se divertindo aí, tem o caldeirão, olha aí, a profundidade aí, acho que dá pé pra mim, 75 centímetros, opa, estou dentro, olha aí, vai lá no canto ali, muito legal.